Hahahaha E a Marlena, por aí, segura a Marlena Unidade meia-meia, hein GRV, amigão É nada que o Kiko Pachaceiro Não consegue trazer o 24-150 Embora Não nada que o Kiko pediu pra Marlena aí A pescadora trazer o caminhão Embora de casa, amigão Embora pra casa ali, vai ver Segura a pescadora A mulher que virou caminhoneira, amigão Vai ver